Hoje nós celebramos o dia do Beato Tomás Maria Fusco e em homenagem a ele, nosso querido Pai Condador, nós vamos cantar três cantos. Por passos ligeiros, por mil caminhos, coração ardente de fontes do amor, com tanta doçura a todos tu narras as coisas que Deus fez por nós. Conceda-nos, ó Pai, a alegria do amor, dá-nos um sorriso, mesmo na dor, conceda-nos de encontrar o irmão que não se saciou do sangue do Senhor. Conceda-nos, ó Pai, a alegria do amor. Conceda-nos, ó Pai, a alegria do amor, dá-nos um sorriso, mesmo na dor, conceda-nos de encontrar o irmão que não se saciou do sangue do Senhor. Conceda-nos, ó Pai, a alegria 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 do Senhor. Obrigado.